Oi gente, nós agora estamos do lado do cara que é o Whitney hoje no canal de YouTube, quanto tem o UndoLine e tudo mais, que é o Marcos Varezzo. Muito obrigado Clara por falar com a gente aqui. Eu queria aproveitar e falar com todo mundo a respeito do mercado de fotografia como mercado digital. Você tem um canal no YouTube que hoje é referência para todos os outros canais do Brasil, você pode falar a respeito desse mercado de conteúdo online voltado para fotografia? Cara, primeiro obrigado pelo convite. Eu acho que hoje a nossa vida está muito voltada para isso, a gente tem muita informação na internet, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre isso, como a gente revolucionou a vida das pessoas, se você tem um problema no seu celular, na sua câmera, você não leva com um técnico, você abre o YouTube e procura a solução e encontra, isso que é a grande sacada. E eu acho que a fotografia entrou também dentro de tudo isso que a gente tem hoje e trouxe essa autonomia para as pessoas, onde você quer aprender algum ofício, alguma coisa, que no nosso caso aqui é fotografia, você tem muita informação. informação, nem sempre, é aquela informação boa, tem muita gente que também busca aquele sucesso instantâneo e acaba depois indo embora e sumindo. O pessoal faz só pelo like e o momento em que eu criei, quando eu comecei o canal, eu até brinco, quando eu comecei o canal isso aqui tudo era mato, o YouTube era tudo mato, cheguei com o facãozinho lá e fui abrindo e eu não tinha referência, hoje vocês, tipo, vou começar um canal, você tem eu, você tem o Américo, você tem outro pessoal que faz vídeo, mas quando eu comecei não tinha ninguém e aí eu comecei a fazer e tal e mostrar que eu poderia ensinar alguma coisa, mesmo tendo um ano de fotografia, mas aí eu tinha um ano de fotografia e eu comecei a colocar essa informação e eu comecei a ver o quanto isso é valioso para as pessoas, quanto isso foi uma coisa que começou a somar muito, eu encontrei com várias e várias pessoas nesses três dias de Wedding Brasil aqui e as pessoas virem me agradecer, cara, obrigado, você fez parte da minha evolução, você fez parte da minha fotografia, você faz parte do meu trabalho, hoje eu estou onde eu estou por causa de você, cara, e eu estou dentro de um quarto, com uma câmera na minha frente, com um computador para editar e uma internet, é o que eu tenho, é minha arma e isso é extremamente gratificante, eu acho que esse nicho, esse novo nicho que a gente tem, que é uma ferramenta incrível que você pode estar na tua casa, você pode pegar teu celular, você pode assistir, é tudo isso para agregar, tudo isso para trazer coisas a mais para a gente e eu acho que é incrível, é incrível, hoje eu não tenho nem como te explicar, eu vou falar, cara, como é que você explica, como é que foi teu começo até hoje, não sei, é loucura, doideira, já viajei para o Japão duas vezes, dá curso, tudo referente ao canal, eu estou aqui, hoje tu faz meu canal, você está vindo conversar comigo, porque eu fiz meu canal, então, cara, tudo isso vai abrir, abre muitas portas e é legal que abre a porta para a gente e abre a porta para quem assiste, isso que é muito louco, sensacional, é muito louco, eu queria falar agora um pouquinho com você a respeito de conteúdo, porque hoje a internet está aí para todo mundo, é extremamente democrática, qualquer pessoa vai lá e faz um e-book, qualquer pessoa coloca um vídeo, qualquer pessoa abre uma página na internet, um blog começa a escrever, a gente sabe que nem sempre tem um conteúdo relevante ali, como você vê esse momento desse boom de informação, voltando para fotografia, né, esse boom de informação, canal, cursos online, e-books, arrodo e todas essas coisas. Então, a gente está numa época bem complicada, a gente está numa época um pouco difícil, porque as pessoas hoje, elas estão bastante superficiais, as pessoas estão superficiais, não tem o que mudar isso por enquanto, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho devagar, eu estou fazendo esse trabalho junto da fotografia, muita gente vai ver o que você fala, e fala, ah cara, acabou, está falando merda, mas depois o cara amadurece e fala, pô, de ver, eu podia ter escutado. Então, o que que tem muita gente fazendo? Fazendo conteúdo para ganhar like, para ganhar dinheiro, eu acho que, eu não vejo problema nenhum em ganhar dinheiro com canal no YouTube, com e-book, com curso online, até com preset, que eu acho uma coisa que, ah, eu não quero comprar preset, não, mas, cara, se tem gente que compra, você pode fazer, você pode, tudo bem, só que fazer o material porque você gosta de fazer aquilo e não pelo dinheiro, você não pode ser um mercenário e usar uma arte, a gente não está falando de um ofício simples e nem nada desse tipo, é uma arte para que a gente consiga fazer esse tipo de coisa, eu acho que tem que ser valorizado, a gente tem que, quer fazer, faz, mas faz no teu máximo, no teu melhor e não se contenta com pouca coisa. Às vezes o cara faz uma coisa ruim, uma coisa muito, muito perficialzinha, não funciona, que nem o meu canal, você vai entrar lá no canal, você vai ver que tem tudo desde o começo, até coisa que muita gente acha, ah, eu não preciso assistir isso, mas aquilo faz falta depois, é uma informação, é uma pegadinha de um detalhezinho, um detalhe, alguma coisa desse tipo, que faz a coisa crescer, agora, as pessoas hoje elas querem as coisas prontas, elas querem a mágica, elas querem, ah, qual câmera que você usa porque tua foto é boa, é, a foto é boa porque eu estudei, não é por causa da minha câmera não, e as pessoas estão perdendo um pouco isso, só que, o cara que quer aproveitar disso, o que ele vai fazer? Ele vai falar, beleza, esse livro vai te dar a resposta pronta para você ganhar mais dinheiro, você pega duas coisas, o cara quer fazer a foto mágica e ganhar dinheiro, ele vende, ele ganha dinheiro, mas ele não soma para a pessoa, ele está enganando a pessoa, hoje a gente vê muito conteúdo online, muito conteúdo de cursos que enganam as pessoas, tipo, não é querer falar nada, mas tipo, eu vi palestras falando, dando diquinha pronta aqui que não funciona, funciona para aqui, para aquela pessoa, daquele jeito, se você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo, não faz a menor diferença, então são formas de fazer, mas eu acho que assim, tudo é válido e vai da pessoa saber absorver, eu vou absorver para a minha realidade, você vai absorver para a tua, só que você não pode ser preguiçoso a ponto de falar, eu não vou absorver isso porque eu tenho preguiça e para a minha realidade já está bom, aí você está sendo superficial também. Ótimo, e para finalizar, já que a gente está falando de canal, já que a gente está falando de marketing dentro da internet, falando, enfim, tudo aquilo que é digital, nós sabemos que tem várias pessoas que estão assistindo a gente aqui, que querem fazer alguma coisa digital, e você já está aí já faz um bom tempo, batendo muito sucesso, é o canal número 1, a gente fotografia no Brasil, você pode falar para a pessoa que está lá, pensando em fazer alguma coisa na internet, abrir um blog, abrir um canal no YouTube, fazer um ebook, qualquer coisa parecida, que você pode falar para a pessoa que está lá assistindo a gente agora. Primeira coisa, tem uma cabeça muito boa no começo, o começo é horroroso, o começo é horrível, você vai sentir vontade de parar na primeira semana pelo menos umas 5 vezes dos 7 dias, dá muito trabalho, tem pouco retorno, você fala, ninguém está me assistindo, eu vou parar com essa merda, é basicamente isso que passa, então assim, a dica principal é, não espere dinheiro, não espere sucesso, não espere nada, faça para você, faça porque você gosta, se você está fazendo isso para uma outra finalidade, que isso é um atalho para alguma coisa, esquece, você não vai conseguir, porque a hora que o bicho pegar, a hora que você sentir qualquer dificuldade de fazer esse trabalho, você vai desistir, por isso que tanta gente começa canal, faz um, dois vídeos, você não vê mais vídeo com o cara, ah, comecei outro canal, não vê mais vídeo, ah, comecei um blog, duas postagens, acabou, porque você estava fazendo esperando alguma coisa, e essa coisa não veio, e você se decepcionou com isso, se você esperar alguma coisa extra, não vai rolar, agora tudo vai voltar para você, à medida do que você se empenha, de coração, de verdade, com vontade, isso tudo que você, ah, são horas editando, são horas gravando, é tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas isso vai voltar para você, isso vai retornar, isso vai vir, então assim, dedique-se, faça do teu jeito. Ah, outra coisa, se você é um cara que nem eu, que fala palavrão, que xinga, que fala, fale, xinga, é você. Seja você, né? Se você não fala, não fale, mas não tente xingar que você vai ficar estranho, vai ficar feio. Se você é um cara que é engraçado, seja engraçado, seja você mesmo. Se você não é engraçado, não seja, porque se você tentar ser, vai ficar horroroso, horroroso. Então assim, seja você mesmo, e faça o que você ama, com muita vontade, e saiba que vai passar por mais momentos difíceis do que fácil, mas depois isso volta. Com certeza. Com certeza. Bom, muito obrigado, cara. Valeu, cara, obrigado. Ajudou muito. Obrigado. Boa sorte pra vocês aí nessa nova empreitada e segue esses caras aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.